Olá pessoal do YouTube, hoje eu vou postar uma das antigas aqui do Sem Compromisso Então vamos lá, juntinho Me fazer feliz outra vez Esqueça amor A ferida do peito não sangra Me fez de mim Um poeta sonhador Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sangra Me fez de mim Um poeta sonhador E sonhando vai trilhando as ruas Compondo versos pra lua Sou o sol Embriagado de desejos Sou vento Que espalha a saudade A minha dor não era dor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade A minha dor não era dor Era vaidade E o seu amor Era amizade Era amizade A minha dor não era dor